Isso ali não passa de ilusão Não passa de ilusão Tudo certo, é isso que importa Tem que tirar os amigos da cadeia, tá ligado? Pô, os amigos rodou tudo com nós Aí no cumprimento do dever Mas vai dar tudo certo, né, mano? Deixa eu descer aqui que eu vou encontrar com vossa de menina ali É isso, muita fé Qual é, mano? Papo reto O bagulho era de verdade lá, mano Era o nosso que mandava na cidade toda Vagabundo tudo tinha medo de nós Mas aí, papo reto, maior lazer aqui também Favelinha do meu tio Bom que é tudo família, tá ligado? Aí dá pra nós ficar tranquilão, marolar Falou que domingo tem um futebolzinho dos cria ali Só arrumar nós em brabo Nos amigos dele aí que trabalha pra ele na firma Valeu, valeu, meus amigos Cara, tinha vários desse aí lá na favela, velho Papo reto Aí dá mó saudade de virar bandido, mano Portava vários fuzils, várias pistolas Ih, cara Qual foi a voz de menina? Tá sofrendo aí, mano? Caralho, zangado, mano, zangado É, mano, nem fala, papo reto Tô boladão com essa parada aí, mano É o único que a gente não teve notícia Ele e o semente, mano Tipo assim, o semente rodou com nó, tá ligado? Mas, pô, zangado, mano O zangado sumiu do bagulho, filho Eu sei que, tipo assim Semente deu uma rodada Deve estar na cadeia também Não sei se já ganhou a liberdade Porque, pô O único que, pô O único que, tipo assim Que dá pra entrar em contato, acredito agora É o motoboy Mas motoboy é foda, né, mano? Pois é, mano, cara Aí, mano, na moral, velho Tava pensando ali Pensa A gente tinha tudo, mané Sabe o que é tudo? A gente tinha carro, moto, mulher É, cordão, dinheiro Armamento, favela Mas também Vou te dar o papo, mano Lá também, tipo assim Era vários que eram nossa cabeça, né, mano? Rancar e, ó Meter chumbo, filho Pô, mas fala aí Era tantos, tantos, tantos Que nenhum pegou nóis, não Nós era o terror da cidade Papurreto O único que pegou nóis Foi aquele rebatalhãozinho lá, mano Mas também porque deram o bagulho Porque aquilo lá não foi Foi mandado aquilo lá, mano Mas fazia o que? Não tem como recorrer, não Cinco anos atrás Tem nem como ver como é que foi, né? Qual foi, mano? Na moral, velho Marconha, mano Vou encostar ali, minha Marconha acabou Comprar mais um de dez ali Pra poder apertar, filho Já é, mano Vou dar uma andada aí Pensar na vida um pouco Já é, já é Pô, tranquilão Demorou Tamo junto Valeu, valeu É verdade mesmo A boca A boca está cheia A gente cria aqui Só usa a brusa do Flamengo, mano Bagulho de verdade Valeu, valeu Da boca E aí, doido Não, não Ué, meu cumpadi Tem como tu arrumar um de dez Pra nós aí Da verdinha Da verdinha, da verdinha Caraca, papo Agora E ficar tranquilão Não é não, meu cumpadi Não, papo Qual é menor? Qual é menor? Falava contigo aqui Não olha muito pra trás não Não olha muito pra trás não Não, já é, já é Visão, visão Aê Precisão de qualquer coisa Esse ano é nóis, tá ligado? Não, já é, pô Tá tranquilo É nóis mesmo Valeu Valeu É na fé, mano Vê meu tio por aí Fala que eu mandei um abraço pra ele Valeu, bandido Pô, vou falar assim, mano Vou falar pra ele Já é, meu cumpadi É nóis É nóis É nóis É nóis Qual é a voz de menina? Tá dando que nem mulher, pô Qual foi, mano? Dá umas traídas na mente Ah, de traída Dando todo chosen, né, mano Qual foi do bagulho? Ah, mano Dando umas traídas Mas já é, já é Vou apertar um baseado ali, mano Vou lá pra quadra lá, valeu? Já é, mano É isso Aí, sentar na quadra ali Mola Z Pela de cria Caraca E qual foi? Qual foi o telefone tocando? Deixa eu ver aqui Os cria batem neurose, né? Deixa eu atender aqui Qual é, mano? Qual é? Dá o papo Qual foi, qual foi, mano? Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi, motoboy? Dá o papo, motoboy Qual foi, mano? Pô, eu tô com depressão aqui, mano Que isso, Mariana Vai te tirar daí, mano Qual foi? Pode ficar tranquilo, pô Pô, mano Tô me ameaçando de morte aqui, tá ligado? Não, ninguém vai mexer contigo, não Pô, tá maluco, pô Vai dar tudo bom Vai dar tudo bem Os cria de mostrar as facas Tudo aqui pra mim Pô, eu tô com depressão, mano Que isso, cara Eu tô com depressão, tio Não, fica tranquilo Mano, cinco anos, mano Qual foi, mano? Eu não aguento mais, tá ligado? Não, a gente vai tirar você daí Do jeito certo ou do jeito errado Valeu, mano Pode ficar tranquilo Que vai dar tudo certo Valeu, mano Arruma um advogado aí, tá? Esse cara não quer me soltar, tá ligado? Já é, já é Já passou meu tempo Não, fica tranquilo Porra, rapaz Que isso aqui é, mano? Falou, falou Falou, falou 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 Não, cara, mano O bagulho tá com o meu lado, velho Só que eu acho que eu tô crescendo Meu cabelo, bagulho, tio Vou ter que falar com os alemão, mano Ver se o bagulho ali Fica pro meu lado, velho Ver se o bagulho das bandeiras aí, mano Que bagulho tá ficando louco, cara Só que eu acho que eu tô crescendo Meu bagulho, tio Pelo amor de Deus, mano Posso nem crescer mais Agora, velho Que vai dar, velho Chega, velho Que usa alemão, mano Que é louco Tomara que os caras não Sejam bruto comigo, tio Qual foi, qual foi? Qual foi? Só eu, tio Só eu, só eu, tio Só eu, só eu Vai, passa, passa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Só louco, cara Proço só no bagulho, tio Chega no bagulho Aê Que é louco Ei, qual foi desse alemão aí? E aí, alemão O que que tu quer aqui no bagulho é que, pô? Qual foi? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Mano, olha o papo logo Antes que tu fique pegado aqui Eu vou falar com o patrão Fala logo, rapaz Eu vou falar com o patrão, tá ligado? É, mano Aí, alguém tem que agressar nele no radiación Peraí, peraí, peraí Pega a visão, hein Vai, MK, tipo, dá o papo aqui, então Menor alemão, querendo falar contigo Esperar o patrão descer aí Pra falar contigo aí, ele é moço Vai, 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 vai Tu é alemão, ele é que se eu sinto nada, rapaz Pega a visão, malucão Quero entrar aqui na porra Vai, ficar pegado Tá armado ou não, né? Se te vier armado ou não Acabei de falar É visto aí, é isso aí, mano Dá pra confiar em alemão Fala tu, menor Foi, patrão Eu quero falar contigo aí, patrão. Eu quero falar contigo aí. Não rola aí, pai. Vai, filho. Não rola. Eu quero desenrolar aquele bagulho lá contigo, mano. Ah, tô ligado. A favela e tal, sabe o que? Não quer deixar eu crescer no bagulho, mano. Tô ligado. Então, a gente tem que pegar lá, tá ligado, mano? E virar a bandeira daquela favela pra gente conseguir derrubar aquela lá, tá ligado, mano? Vamos ter que embolar um planinho aí, tá ligado? Vamos ter que derrubar todo mundo, mano. Senão o bagulho não dá certo não. Não vai desenvolver, fechou? Vamos derrubar aquela bola. Vamos ter que pegar, ó. Você tem que pegar o velhote lá, tá ligado? Pode crer isso, mano. E tem que pegar o subrede da neta, sei lá o que lá, malvado. Pode crer? É o malvado, tá ligado? Mas era o bagulho seguinte, nós temos que passar logo, porque eu não quero ver melhor eu ver a mãe dele chorando que ver a minha mãe chorando, tá ligado? É isso aí, é isso aí, mano. Esse é o papo, tá ligado? Fechou então. Bora ver esse bagulho rolar da melhor forma, tá ligado? Pode crer. Pode crer então. Quero só ver. Isso mesmo. Poucas ideias, tá ligado? Fechou então. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Qual é, mano? E agora, pô? Eu tenho saudade do mano bala bala. Pô, papo reto, mano. Só ele mesmo pra me dar a solução do que fazer. Mas pega a visão, o que que nós vai fazer, pô? O motoboy tá lá sofrendo pra caraca. Quase mataram ele. Na moral, não veio uma solução na cabeça, não. Tem que armar um prano. Qual é a menose? Eu mesmo, qual foi? Maluco, tô me deixando lá na boca. Eu preciso falar. Caralho, mas problema. Bora lá, voz de menina. Bora lá. Mas papo é, nós temos que armar um prano. Cuidado aí, mano. Valeu, maluco. Valeu, rapaz. Nós temos que armar um prano pra poder soltar o... Motoboy de lá, mano. Papo reto. Sem noroza. Sem nem o que que eu vou fazer ainda, mano. Tô andando mais triste, tá ligado? Tô andando meio chosen. Papo reto. Papo de amigo. Eu vou na frente aqui, mano. Que se depender do teu passe, nós vai chegar amanhã. Mas é isso. Vambora. Qual é, mano? Papo reto. Deu mó rolazão, mané. Desgastei já tudo que pô... Qual foi? Tá bom. Bora por aqui, mano. Mano, chegar por trás dos caras, o cara vai meter o ferro na tua cara. Valeu, valeu da boca. Valeu, cria. Qual foi, meu parceiro? Aí, mó lazer. Papo reto, mano. Aqui é tranquilão. Pô, só tô um poladão que eu nem vejo o Pipa no alto, mano. Os caras falam que tava tudo soltando o Pipa. É, seguinte. Cadê o malvado aí, mano? A gente tá querendo saber dele aí. Fiquemos sabendo aí que ele tá aqui nessa favelinha aqui. Pô, mano. Fala de pertobens aí, mano. E qual foi o do bagulho, mano? O que que quer saber de mim aí? Malvado. O que quer saber de mim aí, mano? O que quer saber do malvado? Qual foi, mano? Qual foi o que aconteceu aqui, mano? Esse aqui não... Qual foi, semente? Qual foi, ô, mano? Pô, atividade. Não, peraí, 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 mano. Qual foi? Isso aqui... Conhece as escadas de algum lugar. Caraca, mano. Esse aqui tá vivo mesmo. Qual foi? Qual foi, mano? Que isso, cumpadi. Quanto tempo, mano. É, mano. E aí, que empresa tá acontecendo aqui no bagulho, mano? Não, 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 meu parceiro. Pode ficar suave aí, pô. Se chamar, dar o chamar, nós é. Mas o moleque é nós, valeu? Ele tá fechado com nós lá. Qual foi? Tem que dar essa empacada aí, ó. Tô no junto, no meu filho. Ih, caraca, qual foi? Já é, mano. Não, já é, mano. Vou pegar aqui, né? Botar no bolso. Minha já tava acabando. É uma vez. Qual foi, meu cumpadi? Peraí, mano. Tem kit cantivo, hein, cara. Ih, caraca. Qual é, mano? Tu tá vivo mesmo. Tu sorriu do bagulho, cara. Seguinte, ó. Olha bem pra minha mão. Não tô olhando. Qual é, mano? Toca isso aí, mano. Qual foi? Daqui a pouco tem maior falação na boca aí, mano. Qual foi? Seguinte, depois vamos entrar o cara de canto ali com o outro... Ó, eu e o semente. Já tem um tempo que a gente tá andando junto, tá ligado? Caraca, mano. Tá andando junto? Não, mano. Não andando. Ih, tá meio estranho, papo. Vai vir pra cá junto, tá ligado? Já tem uns dois dias aí que eu encontrei ele. Não, já é, já é. Caraca, a situação dele tava maneira, não. Pega visão. A gente tá um presentinho pra tu e porra de menino. Caraca, tu tem em casa, mano? Tem mesmo? Aqui é a favela do meu tio, porra. Ai, do teu... Caraca, mano. Então tu tá em casa e não tava sabendo. Caralho, aí. Fala aí. Aí, nem te conta, porra, maior. Fala tu. Fou os alemão lá dentro da cadeia, queria me molestar, meu irmão. Que isso, mané? Deixaram mexer no teu buraquinho de terra aí? Tá maluco, rapaz. Eu não me aguentei, não, mano. Não me aguentei, não, mano. Duvido. Tu acredita nisso aí, Wadie menina? Acredito. Não fala nada, não, mano. O Wadie menina tá estranho dos tempos pra cá, mano. Tá estranho, tá estranho, mano. Ele tá andando até estranho, mano. Falar pra tu. Tá estranho, mano. O papo reto, mas tá tranquilo. Fala nada não, hein. Tu tá andando estranhão, mano. O papo reto, o teu jeito de andar tá meio chozei, tá ligado? Tá mandado sem rever ela pra ti. Lá de Copacabana? Só falta falar que tá com ciúminha agora. Só falta, só falta. Ei, malvado. Qual foi? Esse zoninho aqui, zero balé, é teu? Não é nada, é dos moleque da boca, mano. Caraca, que ciúminha aqui, mano. Deixa aí, não mete a mão, não, pô. Isso aí dá morte, pô. Dá ruim, dá ruim. Qual foi? Bora que eu instale a casa ali, mano. Chega mais aí, pô. Quase aí, brota a boca. Qual foi, meu parceiro? Me corta aqui. Pera aí. Fala, meu cumpade. O que é o seguinte? Tá precisando de alguma coisa na tua casa lá, pô? Não, tá tudo tranquilo, pô. Meu a zero. Meu a zero, pô. Qual foi? Tá tranquilo, não? É, tô fechado então. Valeu, bandido. Tamo junto aí, vagabundo. Olha nóis. Caraca, esse cara tá muito bonzinho, mano. Tô nem entendendo legal, mano. Falar pra tu. Cara, me tratar benzinho assim, tranquilão. Sei não. E tem algo por trás disso aí, papoeta. Mas é isso, mano. E com o instale e a história desses moleques aí, ver como é que ele está, mano. O cara é mó tempão que nós não se encontra. Qual foi, palvado? Qual foi? Lá bagulho pra tu. Bora que eu instalei de cima da minha casa ali, mano. Tô escutando uma pipoquinha aí, mano. Revei essas paradas aí. Pega a visão, pega a visão, hein. Vambora. Qual é, mano? Mas, pô, fala aí como é que cê está vivo aí, mano. Papo reto, bagulho doido. Pô, rapaz, eu não saio vivo lá da cadeia, mano. Papo reto. Os caras te violentaram mesmo, né, semente? Pô, não deixei não, mano. Mas, pô, os caras tentaram. Dá uma achada naquela parada lá que eu falei contigo, pô. Suave. Pô, os caras violentaram ele. Qual foi desse bagulho aí, ô, zangado? É, mano. Não, ele me contou a história de que tentaram molestar ele, tá ligado? Pô, é, pô, é. É, mano. Mas, pô, papo reto e pro cantante que saiu, tá ligado? Tá bem exalta, pô. Alô, é que é o seguinte, é que tu não sabe da minha história, mano. E qual foi da tua? Vai contar a história de filme. Lembra que, ó, ó, lembra que antes, eu tinha, ó, eu tinha saído, né, um pouquinho antes. Foi lá pra Minas, lá. Aham. Pô, fiquei na favelinha lá, madalando. Favela de um criança, amigo meu. Rapaz. Pô, já é, mano. Tranquilidade. Aí fui pra lá, os caras, pô, vou meter a assaltar num banco ali, o banco... Qual que é? Banco dos Comédios, acho que é, aí sim. Vou pegar a visão. Aí, mano, chegou os puriça. Pô, é. Levei dois puriça junto, eu tô procurado na bagaça toda, mano. Qual é, mano? Porque, porra, tu nem deu um papo que, tipo assim, tu falou que é pra Minas, mas nem mano, entrou em contato, tá ligado? Pra falar com as cria. Maluco, tiraram tudo o meu, mano. Eu cheguei lá e... Maluco, tu tem ideia? Eu cheguei lá com o celular... O celular normal, né, da boca. Pega a visão, pega a visão. Descomunica, beleza. Cheguei com o radinho, o pato, tudo trajadão. Arrancaram tudo o meu e jogaram fora, mano. Pô, é, mano, é mancada, mas por importante que tu tá aí, mano. E aí, o que que tu carrega nessa mochila aí? Ah, mano, tu quer ver? O cara não tira a mochila, mano, é bem na hora que chegou. Aí, pega aqui, ó, pega aqui, ó. Pega aí o quê, mano? Pega aí, tira aí, tira aí, pô. Pega aí, rapaz. Não, não vou tirar, não. Tu que pega, mano. Tem um pito de borracha aí que ele usa. Ih, qual foi, ô? Não, pera aí. Tu quer que eu tira pra tu? Aí, não, agora eu vou tirar, mano. Abre aí, vira. Vizão, criminoso. Aí, tem outra aqui, tem outra aqui. Ih, pega outra aí, pega outra aí. Pega outra aí, tira aí, tira aí, tira aí. Pega outra aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Que isso, mano, é, cês tão bandido mesmo, bonito. Tu também, pega aí, mano. Eu vou pegar aqui, mano. Aí, tô roubando essa pistola aonde, mano? Aqui, pô. Aí, mano, não vou lá abaixo com o bagulho outra maneira, não, pera aí. Não vou pôr isso aonde, pô. Aí, te falar na favelinha lá, eu tinha uns contatos lá dos amigos lá que me forneciam, tá ligado? Uhum, pega a visão. Consegui três antes de vir, mano. Três. Ah, peguei a visão, mas tá suave. Mas só que é o seguinte. Consegui três. Não vai ficar mirando muito não, Vodmino, os caras vão descobrir aí, mano. Que isso, mano. O Lula perdeu pra mim. Isso aí, é assim que eu vi vontade. Aí, te salvada lá, pegou lá, mano, meteu o pé, ralou. Mas é isso, mano, importante que tá geral aí, onde tá se reunindo aos poucos. E agora, pra quanto mesmo? Nós tem que te livrar o motoboy da cadeia, tá ligado? Que o mano tá quase morrendo. Que o mano tá agarrado ele, mano. Que que aconteceu com ele lá, mano? Que que aconteceu com ele lá, mano? Caraca, depressão, né, maneiro nessas paradas. É, sem neurose, o bagulho é tenso. Qual foi? Só falta o motoboy pra te busada, cair pra pista, filho. O papo reto, vai fechar, eu acho que queria tudo como, daquele jeitão. Vai, mano, o bodizão fechado. Pô, vamos descansar, mano, botar um balão pra subir. E é isso, muita fé. Ah, pai, vou aproveitar aquele porra de 10 que deram pra gente. Qual foi, pai? Bagulho de vacilão, e qual foi? Ô, malvado, não vou assim descansar de novo, mano. Eu não aguento mais descansar, não, mano. Ah, eu também não, mano, mas é o que tem pra fazer, tá ligado? Pra, tipo, assim, colocar a mente num lugar pra poder montar um plano. Aí, irmão, sabe o que a gente tá pra hoje? O que temos pra hoje é saudade. Ih, cara. Um balabala. Papo reto, papo reto. Não posso nem dar dor pro alto, mano. Senão os caras vão ficar correndo. Papo reto, vai ficar chorando. Mas é isso, é isso. Vamos que vamos, meus amigos. Vamos dar um olhar aí. Vamos dar um base e jogar pro alto, fumaça. Tá ligado. É, descer pro barraco e é isso, mano. Tranquilidade. E qual é isso, entendeu? Calma aí, malucão. Já tá ligado. Calma aí, malucão. Calma aí, maluc neilquizou.